Vocês sabem cortar salsicha? Não, só pode estar de palhaçada comigo. Nossa, Esmeio, como assim cortar salsicha? Salsicha é uma coisa tão fácil, né, de você fazer. É molinha, não tem osso, tem câncer, um pouco, algumas, né? Mas é tão tranquilo porque a adolescente chamada Júlia Pimentel não sabe. Bom, o que eu vou aprontar hoje? Quem vê, acha que ela vai, sei lá, fazer um carbonara fettuccine com redutor de pasta bologuesa? Não, é macarrão com salsicha, tá, gente? Não é nada gratinado, não é nada assim, ervas, não. Macarrão com salsicha, ela vai aprontar. Se prepare, gente. Se prepare que ela vai aprontar. Cozinha não dá certo, eu não cozinho porque o meu pijão não recorre aqui, mas enfim. Eu acho que você devia ir pro Masterchef. O que é salsicha? Porque a gente vai fazer macarrão com salsicha, porque eu aprendi a fazer macarrão. E assim, salsicha, gente, é um básico que eu tenho que aprender a fazer. Seja uma ficha de cachorro quente, só que agora tem que cortar as salsicha. É uma missão muito difícil. Se você cortar a salsicha e você fazer uma lomotomia frontal com retirada de tumor no cérebro, então aqui, ó, grau de dificuldade. São duas coisas perigosíssimas que podem, se você não tiver um certo cuidado, mas são coisas extremamente dificultosas de serem feitas, tá? Cara, tem que fazer muito curso. A Paola Carrocella, eu fiquei sabendo, né? Ela é minha amiga, a gente conversa bastante. Porque ela tem medo de cortar a salsicha. Toda vez que ela precisa cortar uma salsicha, ela faz oração na casa dela, porque senão é uma coisa terrível. Meu Deus, socorro. Calma, calma. Sabe que você corta igual, corta uma comida assim? Não, não. Não corta igual corta comida. Corta igual a minha perna, né? Você pega uma maquita e faz assim, ó. É assim que se corta, com a serra elétrica. Tipo assim, ó. Acho que é, né, gente? Tipo assim Ó, a gente vai mostrar o garfo Ó, tá vendo? Tô, mas eu não sei se estaria Você corta as alçichas É que geralmente Tem uma coisa assim que A gente podia fazer o exercício Ó, aqui tá o celular, tá? Esse é meu celular Ó, aqui tem uma câmera filmadora E aí, tem uns momentos que é legal A gente fazer assim, ó, aperta esse botão aqui Lá, lateral, bufo Desliga, tem coisa assim que não Merecia virar vídeo Eu não queria ver esse vídeo, porque eu não queria que ninguém tivesse nem gravado Eu sinto a mesma energia São dois tutoriais Que pra mim são idênticos Meu pai do céu Meu Deus Ninguém viu Cortei Será que eu vou cortar duas juntas? Seria uma coisa muito mais prática, né? Vamos tentar Vamos colocar esse kit fora Não, gente Ver ela cortando essa salsicha Me deu uma... Sabe uma pontada antes de você ter um infarto? Foi parecido Sabe aquele incômodo dentro de você? Sabe? Dá Ah, mas dá Calma, chega pro lado Ó, deu Inspirada nesse vídeo Criarei um perfil cheio de tutoriais diários O primeiro é ensinando as pessoas a abrirem os olhos Literalmente E amanhã vai ser como respirar, tá? Vai ter esse tutorial amanhã, gente Comida coletiva Fiz um mousse lá Mil graus O mousse virou piada, meu parceiro Por quê? Porque virou Porque você fez o mousse E achou que fez um grande mousse Como se fosse um grande arco O mousse é a piada Você fez uma grande macarronada Muito mais prático Só que na minha visão dá muito mais trabalho É que eu sou desengonçada E não dá pra fazer tudo junto, né? A gente viu Tá tudo bem É que assim, tem vários ídios Primeiro que você não corta salsicha com garfo Você coloca salsicha Você pega uma faca Não uma faca de serrinha Igual você tá usando Uma faca mesmo Uma faca grande, tramontina Você pega Buffo, 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 buffo Porque você pegando uma faca que não tem corte Ela vai pressionar Você vai apertar salsicha Vai botar um corcelê dele Dele quem? Da linha vai Rodrigo A cinturinha que você sempre sonhou Agora é realidade Salsicha vai ficar com a cinturinha desse tamanho E não vai cortar Eu tô chocada com a dificuldade dessa mão Em usar um talher Certeza que ela assistiu várias vezes Aquele tutorial de como beber água Não, ela assistiu esse daqui, ó Tutorial como respirar Como respirar Primeiramente você precisa ter um nariz Caso tenha daqui escondido Caso você não tenha, procure um médio Depois de você ter o seu nariz Você precisa dar algumas inspiradas Espero que eu tenha te ajudado E ensinado a você a como respirar Obrigado Muito obrigado Foi muito importante Tá fazendo o que? Macarrão Salsicha Só inventa ideia, cara Nossa, ela tá inventando A mãe falando como se a menina tivesse, sei lá Fazendo o vídeo de inscrição dela pro Masterchef Nossa, você só inventa ideia Pão com carne moída Nossa, você só inventa ideia Pão na chapa com queijo e tomate Nossa, mas você inventa muita ideia, né? Sou contato É, vou comer, né? Mãe, eu já falei Nossa, que grossura de salsicha, gente Que salsichão E o cheiro assim que sobe Meu Deus, que cheiro é esse? Tem três dedos de salsicha Não acho que esteja um pouco grosso, não? Essa salsicha? Essa salsicha tá meio grande Esse fogo, né? Não, tá não É que é tudo na calma, entendeu? Aí se colocar muito alto E eu na calma Não vai dar certo Meu Deus E você vai virar cozinheira aonde? Você vai virar cozinheira? Vou virar cozinheira Você vai ver Quando que vem eu tô no Masterchef Ah, haha Minha filha, coitada do Masterchef Pra botar você no Masterchef Sério mesmo Vai fazer... Olha, bora bem Não, macarrão com salsicha Que vai ser a sua comida, né? Pra ensinar Ele vai até rir Ou então pão com ovo e ketchup, né? E orégano E orégano E molho Molho É... Que molho? Que é tipo pronto, né? Molho não é É a tempera Será que... Será que essa gororoba tá boa? Não, óbvio que tá bom Júlia, o macarrão tá cheio Que a gente tá desfazendo De tanto que você tá mexendo Não precisa mexer mais, não Eu, hein? Será que tá bom? Tá bom, salsicha Não, salsicha vai tá boa Óbvio que tá boa Tem que ver o molho do macarrão Não bota a colher na boca Não sei que não Meu macarrão com salsicha enxata Pronto Agora, gente Eu dei um prato aqui Por quê? Vou chamar minha mãe Porque eu quero que ela prove, né? Ô mãe Vem cá Você tava vendo, né? Eu fazia meu prato Eu que vou ser cobaia Você vai ser a cobaia Entendeu? Se tiver A unha Você que vai comer Porque eu não vou comer Ela tá pegada, né? Bota isso aí lá pra não quebrar essa tampa Acho que eu vou quebrar a tampa Com os meus bons cozinheiros Você acha que eu vou quebrar a tampa? Ai, eu tô com fome Ó, esse macarrão mexeu muito e aí deu uma empapada Não chegamos ainda na parte de opinião Nossa, eu ainda é grossa, né? Eu não fiz comida Já fiz besteira É Eu vou quebrar a tampa Acho que eu vou quebrar a tampa Com os meus bons cozinheiros Você acha que eu vou quebrar a tampa? Aqui, do meu lado Vai, vai, vai Tá me atrapalhando você Tá Agora come Tá me atrapalhando Nossa, acabou com o clima Eu tava até sentindo uma leve fome Tô de jejum agora Ai, ai, precisa cagar Que noxa Ai, dona Saori Como assim? E aí O Arroba Ai Jonathan Postou um vídeo Diz que um vídeo é esculhador Botando a menina Abaixo do cachorro Do cavalo Do bandido Assim Detonando a menina Que fez o macarrão com salsicha Tenho muita raiva Daquelas pessoas que falam assim, ó Dicionário Imprestável Adjetivo de dois gêneros Que não tem serventia Inútil Ai, porque eu não sei fazer um arroz Parabéns Você é um imprestável, então Gente, o pessoal tá se orgulhando Por coisa muito ridícula Hoje em dia, né A menina faz um vídeo Cortando salsicha Igual uma imbecil Ai, o outro fala aqui Não sabe nem fazer um arroz Ai, mas é porque você nem sabe Nem fritar um ovo Eu sei Parabéns Você é o imprestável do ano Traga um prêmio pra ele Que ele é imprestável Ai, depois fica aí falando Que não tem namorada Claro que você não tem E nunca vai ter Porque você é um imprestável É um prazer Pras pessoas não ter você Como um namorado, sabe Você não serve pra nada Ovo barbado Mulheres de quase 30 anos Se orgulhando Se orgulhando de falar Que não sabe fazer o básico Pra sobrevivência, sabe Um arroz Um ovo Fritar um frango Qualquer coisa Parabéns Vocês são imbecis Vocês são imprestados Uma pessoa falar isso pra mim Gente, o que vocês acham Que eu vou sentir? Eu sinto nojo Eu sinto asco Eu não digo fazer Uma comida boa Elaborada Que eu sei que Deus Deu o dom da comida De fazer comida boa Para poucos E eu fui abençoado com isso Agora, não saber fazer Uma gororoba de vocês Um arroz Fritar um ovo Aí vocês realmente são Poff, você é um imbecil Ô gente, será que tá certo O jeito que eu tô cortando A salsicha? Eu acho que Peraí Mas dá pra cortar duas Ao mesmo tempo? Eu acho que se eu botasse Todas uma em cima da outra Não, não daria Deixa eu cortar Não Mãe, me ajuda Não tô conseguindo Cortar Ah não Mãe, como que corta Uma salsicha? Me ajuda, mãe E aí depois disso A Julia Pimentel Postou um vídeo Fazendo um miojo Na panela suja Olha que maravilha De pauta, gente Olha que pauta maravilhosa O que vocês vão ver Na vida de vocês Vai tá nesse vídeo Menina, isso aí No seu braço É pulseira ou é algema? Tem 12 quilos de metal, mulher Vale a minha nossa senhora Parece molho de chave De escola Porta da cantina Porta do quinto ano A Do quinto ano B A porta da secretaria Do banheiro masculino Do banheiro feminino Do primeiro ano A Do primeiro ano B Saiba qualquer Miojo Só trabalhando os cancerígenos Hoje, né galera? Hoje eu não sei Ai, nem Não sei fazer miojo Não sei fazer miojo Repete pra gente Que eu tô incrédulo Miojo Eu sei fazer miojo Não sei Gente, eu vou ficando por aqui Tá? Foi um prazer Estar aqui com vocês Mas agora Eu vou me jogar Da escada Tá bom, galera? É... Não vou poder Estar continuando Porque eu tenho Esse compromisso Agora marcado Tá no horário certo De eu me tacar aqui Do segundo andar Tá bom? Um beijo, gente Tchau Eu vou é cantar pra subir Aaaaaah 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 Ai, ninguém Não sei fazer miojo Não sei fazer miojo Gente, eu não como miojo Eu, tipo assim Aqui em casa A gente nunca foi De ficar comendo miojo Nunca Nunca, 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 nunca E eu não sei fazer miojo Eu sempre mando mensagem Pro meu grupo de amigos Quando eu vou fazer miojo Porque eu nunca sei Eu não sei se essa água Aqui tem que ser Não Não, mas você mandar Mensagem pro amigo Perguntando como que faz miojo Eu tava até dando razão Pra ela Falei assim Nossa, realmente O vídeo do menino Pegou pesado Não tinha necessidade Daquele tom todo Mas você mandar Mensagem pro amigo Perguntando como que faz miojo Gente, isso não se manda não Esse tipo de coisa É pra gente ter vergonha Não é pra gente mandar Como se fosse um grande mousse O mousse virou piada Meu parceiro Nem é mousse Provavelmente ela não sabe Fazer mousse Ela não sabe fazer nem miojo Esse tipo de coisa A gente pesquisa no Google Geralmente na guia anônima Porque se Ai, não vou deixar isso No meu histórico O que o pessoal Do escritório do Google Vai pensar de mim, né Que vergonha Joga no YouTube Você importunar A vida de uma pessoa Sendo que Atrás do miojo Tem a instrução De como que faz Mas eu acho que não, né Aquela coisa Confia na Sabesp Sabesp vai tratar babado Essa água, viu Eu acho que não preciso Eu acho que não preciso Se precisar também Gente, água da pia Não Ninguém morre também Com a água da pia Será que tá bom, Diago? Diago eu não sei Mas que essa panela Tá um nojo Gente, eu acho que é a panela Mais feia que eu já vi Na minha vida Nenhuma pessoa que tá fazendo Uma poção Teria capacidade de usar Essa panela, viu Nem se uma bruxa pegasse Se tivesse passando necessidade Não tem caldeirão Não tem nada na vida dela Ela usaria essa panela Meu Deus do céu É uma palha de aço Que você passa na panela Ela limpa É maravilhoso Tudo Você coloca um pouquinho De detergente E aí você Chuc, 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 chuc Dá pra lavar E vai ter gente Vai falar Nossa, tá manchado Não, não tá manchado Gente Não tá manchado Porque essa parte daqui Olha aqui comigo Isso aqui não é mancha Isso daqui é sujeira Aqui tudo bem Essa mancha preta Tudo bem Mas aqui São por pessoas assim Que na embalagem do ovo Vem escrito Contem ovo Pra deixar claro, né, gente E ela gravou Ela abriu a câmera E ela gravou Dica da loura Dica da loura Ai, gente Se algum dia Alguém, sei lá Me mandar mensagem Falando que minha panela Tá podre E eu choro E olha que eu sou Muito casca grossa Eu geralmente não choro De jeito nenhum Mas se alguém Me mandasse uma mensagem Falando Nossa, eles viajam E não compram Nenhuma bucha Pra casa deles Nossa, mas eu ia chorar Três dias seguido Três dias Agora eu vou falar Bem sério De adulto pra adulto Mãe da Júlia Pimentel Você tem mais de 30 anos Posso não ter sua idade Mas eu tenho experiência de vida Eu tenho responsabilidades Eu tenho CNBJ Pra quê? Pra quê? Agora as pessoas Estão com essa mania De né Tudo tem que ter um pronunciamento Tem tudo Tem coisa que não há necessidade De se pronunciar Ai, me pronunciando Porque a minha panela Tava manchada Não precisa Enfim Enfim, Raiane Vou te responder Pra você entender Primeiro que lá em casa A responsável pela comida É a Leny Que trabalha com a gente E ela que é responsável Por tudo da comida Tudo Desde a água Até o tempero Que coloca E ela que decide A panela que ela quer Eu compro sim Panela nova Quando viajo não Tá, Raiane Quando viajo Eu não trago nada Não tem nem espaço Pra trazer panela Gente Posso estar até errada Mas alguém viaja Aqui e compra panela Eu não compro panela não Quando eu viajo Eu até compro roupa de cama Se der pra trazer Agora panela Eu já comprei uma panela Uma vez Que tava tipo Em promoção De dois, três dólares Que eu comprei na viagem Agora quando eu viajo Eu não trago panela não Até porque tem peso Tem tamanho Enfim Mas eu respeito quem traz Tá Então eu tenho panelas novas Sim, entendeu Não que eu comprei em viagem Na verdade Eu gosto de comprar troço barato Então eu entro na internet E compro Só que a Leny Tem uma coisa que ela fala Panela velha que faz comida boa E ela gosta das panelas Não, mas é panela velha Não é panela estoporada Panela imunda Podre Manchada Acabada Descartada Parece que passou Por um acidente de carro Horrível isso Me faz mal Velha, gente Velha, beleza Mas você passa um sabonete, né Você faz bem assim, ó Esprega, esprega, esprega Esprega, esprega Na panela Velha E eu respeito Que é ela que faz a comida Então eu respeito Só que a Júlia Quando eu falei Eu falei assim Pô, Júlia Podia ter pego Pelo menos uma panela bonitinha Pra fazer um miojo, né Miojo não garra Foi isso que eu quis dizer, entendeu Então uma coisa não tem nada a ver com a outra A gente viaja assim Mas eu posso viajar Pra tudo quanto é lugar Que eu não vou trazer panela não, minha amiga Panela eu compro na internet Pra entregar lá em casa Eu tenho tanta panela por aí Eu não tenho em São Paulo Tem loja que vende panela barata Mas tudo certo Só pra você entender Algum dia alguém falar Que a minha filha Não é uma pessoa humilde Que ela tira onda Com a cara de alguém Eu vou falar Eu vou brigar E esse vídeo aqui É a prova disso Gente Vou falar Ela como um esporro meu Não é brincadeira Tá até aqui comigo Essa panela daqui É a querida Agora a panela tá limpa Agora a panela tá lavada Porque tinha mancha ali Que não era de mancha manchada Era de mancha de sujeira Agora você vê que a panela tá limpa A panela chega e tá brilhando, ó Antes não tava Não tava Não tava Olha aqui Olha aqui A diferença Gente, a panela chega tá opaca Chega tá sem vida A panela perdeu 5 pontos de saturação De uma foto pra outra A panela daqui É a querida da Lenin Inclusive ela tá suja É a querida da Lenin E a bonita Em vez de pegar Bonita que eu falo da Júlia, tá? E pegar uma panela bonitinha Tipo assim Ai gente, vou gravar um miojo pra vocês Vou pegar uma panela bonitinha É que o erro começou aí Gravar um tutorial de fazer um miojo Esse que é o problema Tanto é que Flopou o vídeo 5 mil pessoas viram E deram like Tão vendo agora Que estourou a polêmica, né? Mas orgânico, orgânico mesmo Não sei se é um conteúdo interessante assim Nem tudo é um conteúdo Nem tudo é um grande mousse Tem coisa que a gente tem que olhar e falar Eu acho que essa parte eu não preciso gravar Da minha vida Essa daqui Não tinha necessidade Tá tudo bem Se fosse, por exemplo A Paola Carrocella Fazendo um miojo Aí Caraca Eu quero ver a Paola Carrocella Fazer um miojo Porque ela deve fazer Um carbonara Ao morro de turma da Mônica Sabe? Se fosse o Jacquin Me fazendo um macarrão instantônio da Nissin Nossa Eu ia ficar Meu Deus Impressionado Ela me pega a panela da Leny Que a Leny nos desgarra dela A mais feia de todos A Leny me fala Que a comida daqui tem sabor diferente Às vezes é essa parte preta aqui, ó Essa parte preta aqui de cima, ó Tá vendo? Que encrostou Aí mexe com a química, né? Do alimento Gente, eu acho que eu vou vomitar Respeito, Leny Mas, né? Precisa gravar, né? E a Júlia me grava esse vídeo Exato! Você acabou de falar exatamente o que eu disse Precisa gravar? A gente se olha no espelho E se pergunta Eu sou tão interessante assim Ao ponto das pessoas se interessarem Em ver o meu miojo Será que eu sou tão interessante assim? A gente se pergunta Tipo assim, o chão da panela Como se fosse linda Que vergonha, gente Vou falar Não é porcaria minha Eu tenho várias panelas chiques Inclusive vou gravar pra vocês Falando as minhas panelas bonitas e novas Mas a minha filha é assim Nossa, ela ficou ofendida, né? Calma, moça Tá tudo bem Tá... Calma, calma Vou fazer aqui com você um exercício, ó E agora vai Inspirou Respirou É isso, gente Esse foi o tutorial de como respirar Espero que vocês tenham gostado Se alguém falar isso dela Vocês defendam Você fala Não, gente Ela é assim não A panela dela aqui Me defendam, hein Gente, eu aprendi a cortar a salsicha, tá? E eu vou fazer um tutorial pra vocês Começando assim Se você vai fazer um cachorro quente Você pega a sua panela mais humilde que você tem, tá? E assim Se você vai botar a salsicha dentro da panela Você não faz assim Tá bom? Você não vai fazer assim, tá? Aí eu descobri que dá pra cortar também Várias salsichas ao mesmo tempo É só fazer assim Aí faz assim, ó Corta Ela corta, gente Eu aprendi com a minha mãe Prontinho A mãe da imprestável exigiu um pedido de desculpa Senão ela resolve... Gente, mas é que aí Não tem base pra processo A pessoa não falou nem o nome Nossa, mãe da Júlia Pimentel Será que você não tá um pouco afetada? Isso é pra gente trabalhar na terapia A pessoa fez um meme Não citou nem o nome da sua filha Beleza Chamou de imprestável e tudo mais Mas você ameaçava uma pessoa de processo Sendo que a pessoa não falou nem o nome? Hum... Por causa de uma salsicha Processar por causa de uma salsicha Você acha que o sistema judiciário do Brasil Tá desse jeito? Tá faltando processo aí pra resolver? Não, galera Vamos botar a mão na consciência Que todo mundo é adulto É que todo mundo tem mais o que fazer, né? Tem uma vida pra cuidar Não, né? Assim também não Vai! Você vai chegar na justiça e vou falar Senhor juiz Ele ofendeu a minha filha Porque ele falou que a minha filha Não sabe cortar salsicha E o juiz vai olhar o vídeo da salsicha E vai falar Calma! Realmente! O resultado do processo vai ser Fica-se aqui claro que Não sabe mesmo Gente, o judiciário do Brasil É uma piada É uma piada Só pode É processo ponta de capinha É processo ponta de salsicha Pois pode ir na justiça outra imprestável Porque a minha... Meu Deus, eu achei que ele ia se retratar Me pegou desprevenido Eu não... Ó, já vou deixando aqui claro Que eu não apoio Chamar ninguém de imprestável E ofender, tá? Mas também não apoio Processar ninguém Por causa de uma salsicha Estamos aqui entendidos? Ah, você tá do lado de quem? De ninguém, gente De ninguém Eu tenho muito mais O que fazer? Boca nunca sairá Um pedido de desculpa Pra gente imbecil E imprestável Você pode me colocar Atrás das grades Que eu nunca vou pedir desculpa Pra sua filha Tá vendo que Eu não tô com uma camiseta branca Estou com a minha camiseta preta Aqui está meu pronunciamento Você também É outro imprestável Sabe quem são os culpados Disso tudo acontecer? Você e a sua filha Que postaram aquela bomba Daquele vídeo Que tirou... Me tirou do sério, entendeu? Se vocês não tivessem postado Eu não iria ficar irritado E não chamaria a sua filha De imprestável Só você ia saber Que ela é imprestável Agora, o Brasil inteiro Sabe que ela é uma imprestável E é isso aí, gente Me segue aí Pra ajudar a pagar a minha fiança Beijo Parece um pouco A esmeio do Velho Testamento, né? Eu era assim antigamente Eu era pior, na verdade Só que aí eu recebi O meu primeiro processo Não foi por salsicha, né? Claramente não foi Por conta de embutido Mas depois que eu recebi O meu primeiro processo Aí eu falei Hum... Tá na hora de mudar Peguei Mais leve com as pessoas, né? Mas a conclusão Que a gente tem Que a gente tira desse vídeo É que Tem coisa que não tem necessidade De virar conteúdo É... Que não precisa mesmo Assim, de verdade De coração Não tem motivo Você não é Tão... Eu não tô falando Direcionadamente Pra Julia Pimentel Aqui agora Tô falando pra Criadores de conteúdo Pessoas no geral Você não é interessante assim Olha pro vídeo Que você tá fazendo E se pergunte Será que as pessoas Querem saber Mesmo? Será que existe Uma demanda Pra as pessoas Saberem como é Que se faz Macarrão com salsicha? Aí você faz a pergunta Pra você Você se questiona Será que eu sou Interessante assim? Que se faz a pergunta